Como é que está a questão do Centro de Especialidade Média? Eu acho que o Centro de Especialidade Média vai trazer uma qualidade no atendimento e vai ser o maior de Minas Gerais, do interior de Minas. 100% público, né? Público, né? 100% público. Dizer, né, prefeito? Sempre, 100% público, trazendo qualidade, humanização e mostrando que aqui a gente trabalha sério. A gente não critica, a gente faz, né? E agora o Centro de Especialidade Média com raio-x, com todo equipamento de imagem, centro de reabilitação, oftalmo, vai ter bloco cirúrgico, vai ter tudo lá, quer dizer, top! Legenda Adriana Zanotto